Esse seria apenas mais um corpo dentre os bairros que ocorrem em São Paulo, mas o que estava venado nesse caso é a entidade de um crime enorme. O segundo polícia militar não foi a primeira vez que eles cometeram o queijo. No dia de semana passada, os meninos foram recolhidos ao português do Telar, porque estavam roubando um condomínio de uma matriz. O segundo polícia militar não foi o queijo Macken. O estando é voltado, por enquanto, a presidência do Estado de São Paulo e a presidência do Estado de São Paulo e o Estado de São Paulo. O estando é voltado, por enquanto, a presidência do Estado de São Paulo e 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 a presid Obrigado.